Então, e depois já abrimos para a nossa jam. Portanto, a jam é aquela coisa democrática, quem estiver aí e quiser participar, mesmo que seja só sábado de cá que abrinhas de porta, já está com a chão. Open-minded. Luz em sol, é incrível. Vamos lá tocar um blues em sol. Estou estreitando, blues em sol. Bora! Estou estreitando, não estou estreitando, não estou estreitando. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL